A CIDADE NO BRASIL 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 As andorinhas voltaram e eu também voltei Pousar no velho ninho que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha eu parti sonhando mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão Música 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 Música